Música José Pereira Rego, conhecido como Pereirão Estamos aqui com o professor Edson Ferreira Professor, qual a sua expectativa para a estreia do Atlético Cerrado na primeira divisão e estreando em casa? A expectativa é boa Nós estamos trabalhando aí, tem o que? Menos de um mês, né? Mas a expectativa é boa Lógico, a gente precisa de alguns jogadores A diretoria sabe disso, está se organizando para isso Já passei os nomes para eles Eles entendem que a gente precisa de alguns jogadores para que a gente possa chegar mais um pouquinho à frente E eu espero que isso aconteça Mas sexta-feira com certeza não vai ser aquele grande time Vai ser um time coeso, um time com vontade, um time com determinação Um time com vontade de ganhar Isso aí a torcida pode esperar Estamos aqui com o atacante, o Osto do Atlético Cerrado Remanescente da gestão passada do Atlético Cerrado da segunda divisão que foi campeão O Osto, qual a sua expectativa para a estreia em casa? Boa tarde, boa tarde Rogério As expectativas são as melhores todas, né? A gente vem trabalhando desde o dia 14 aí Firme, focado nessa estreia Espero que a equipe tudo está preparada para essa estreia Tenho certeza que vai dar tudo certo Obrigado 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 Obrigado